E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de Patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas griffes, certeiro Igual o griff, compro, tem negativo Melhor hora do dia, hora de Rocket League! Yes! E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patife, e sim jovens, estamos aqui para mais um vídeo Deste jogo incrível, desse jogo que todos nós amamos tanto e temos tanto carinho e temos tanta consideração Eu até escrevi um testemunho no Facebook sobre esse jogo, que é o delicioso, o maravilhoso, o incrível Rocket League Pessoal, eita cuzão, a bola aqui tá bem perigosa, está vindo na direção do nosso gol A bola foi tirada aqui, e a gente vai tentar... Eita, pra que isso moço? Pra que agredir? Eita cuzão, eita cuzão, já saiu a bola de novo, vamos pegar aqui o Turbet Para de me bater gente, os caras são muito agressives Eita cuzão, a bola foi indo pro gol, hein? Tá foda E pessoal, já foi muito bem, vídeos Pra quem não sabe, eu neste exato momento que você está assistindo esse vídeo Estou lá no Rio de Janeiro, fui assistir um show de despedida do Forfã, né? Um dos shows da tur... Ah! Uh, foi quase Um dos shows da turnê de despedida do Forfã Então eu estou adiantando esses vídeos, faz um tempinho que eu não jogo Mas, eu acho que esse jogo é bem pauta fria, digamos Ah, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá o gol Eita cuzão, já abriu o placar, hein, velho Os caras facilitaram também, largaram a bola ali, parada na linha Vamos ver quem fez a cagada, se foi o meu brother Ah, os caras que cagaram Olha como eles deixaram a bola, velho Você é louco, não pode deixar a bola assim, não Enfim, então... É, eu estou no Rio, é só pra avisar que esse vídeo foi gravado um tempo A gente está jogando uma partidinha por dia aqui E acompanhando cada etapinha Olha o Rei do Camarote mandou ali O Patife, oi, Rei do Camarote, tudo bem? Rei do Camarote, o cara está revendo Como relembrar um Mene de 15 anos atrás Mas é bom, foi um Mene bom Eu só perdoa porque foi um Mene bem legal E agora que eu vi... Ai, cacete Nossa senhora, que agonia Vocês viram que eu até soltei um gritinho mega fino aqui Porque eu fiquei agoniado Eu vou pro gol Eu vou pro gol Ih, vai dar merda Caralho, o cara salvou muito, velho O brother salvou muito A gente vai muito tentar atirar de qualquer jeito A bola sobrou, lá vai entrar Bulsanha Bulsanha Que saco, velho Eu estava indo muito bem Deixa eu ver Foi aí, ó Caralho, eu consegui jogar a bola em cima do brother É, brincadeira Pois é Enfim, 1x1 Eu devia ter ficado no gol aí desde o começo Eu no último vídeo Eu lancei minha teoria aí pra vocês De que o segredo aqui do Rocket League Pra o seu time não te abandonar É você não levar gols, né? Então eu acho que jogar defensivamente É uma obrigação muito... Ai, cacete É uma obrigação muito séria Aqui estamos... Meu, o cara põe a cor dele quase azul Não dá pra reconhecer se o cara é do meu time ou do outro Uou Olha essa tirada, hein, jovens Olha os caras fazendo gol, hein, jovens Consegui tirar ali pra parede Beleza Opa Calma, não é aqui que eu quero, não Consegui Não consegui A bola tá quicando ali Tá chato, hein Tirou Boa Boa Tira aqui Agora... Ô, amigo Sai da frente aí que essa é minha Ah, eu errei, cara O rei do camarote veio aí, deu uma levantadinha na bola A gente vai tentar segurar Tô com 100% de turbo Eita, cuzão Isso aí que aconteceu Eita, cuzão A bola tá ali no meio do bagulho ainda Tá rebatendo pra tudo que é lá Dessa piroca Vamos lá, gente Tira essa bola daí, pelo amor de Deus Não deu, hein Deu bem ruim Eu tô bem preocupado com essa bola aqui Onde ela tá indo Bolinha, volte para o seu lugar Caralho Eu já fui cobrindo o lado do gol Foi por isso que eu dei Ih, olha só O cara fazendo gol contra, brother Um a um A partida está intensa Intensa Não tá Tá intensa É Itacuzão Itacuzão Tirei dos caras Beleza Ai, eu mais apanhei Que nem uma piranha, né Uh, agora eles pegaram ali o rebotinho Tá perigoso O meu time está lutando pela bola Cada segundo Cada tapa na bola É um sofrimento Eu consegui dar uma isoladinha Mas ela vai sobrar pro brother ali, hein Ele vai pegar num ângulo razoável Não, errou Ele errou A gente saiu pro ataque Ou não saiu não, né, velho A gente, na real Ih, caceta Nossa, filha da puta Eu não esperava este aerial Eu não esperava, velho Na real, eu ia fazer o meu aerial Eu tentei fazer Mas ele foi antes Ele foi mais rápido E fez um belíssimo gol Já Não dá pra ganhar todas Mas eu quero ganhar essa Uma partida meio batalhada aqui Pra gente perder, né, time Então vamos lá Uh, garoto Essa é a pior posição pra nação É uma posição que você não faz nada, né Seu brother que é nacional lateral É muito mais responsável Pelo primeiro tapa Do que você E agora A bola ficou bem difícil aqui A gente conseguiu Dar o primeiro toquinho Tirou ela ali Ela vai cruzar o campo O filho da puta Caralho Esse ônion joga muito, mano Que gringo safado Cacete Ah, caralho, velho Cadê o goleiro? Cadê o goleiro, time? Deu ruim Deu muito ruim Eu dei a tirada ali Cadê o nosso goleiro? O nosso goleiro Ah, ele tava vindo pra cima também Pior que não foi culpa dele Tudo bem A gente perdoa Não deu certo A gente pegou um time realmente muito bom O que é um problema dessas ranqueadas É que a gente nunca pega um time muito fácil Essa é a real, velho Eu meio que tô no gol Mas o que é Nossa, deu um epic save Olha que lindo Que lindo A bola saiu quicada Vai bater na parede Vai ficar perigosa Aqui vai vir meio que na direção do gol Ai, cacete Ai, cacete Meu Deus do céu, mano Tá muito difícil aqui, sério O time dos caras tá jogando muito bem E o meu time tá sofrendo aqui As consequências de pegar um time bom pra jogar, né Cacete Pior que o meu time não é ruim, tá ligado? Mas é que o dos caras é melhor Essa é a real Fiz Fiz o meu Ah, não fiz, velho Caralho, o cara fez uma defesa muito maneira ali Sério Tô até triste ali com essa defesa do brother Dei uma recuadinha na bola Vamos ver se o... Ah, não dá, velho Puta que pariu É muito difícil, né Virar uma partida 3x1 no 3x3 Porque o lado defensivo dos caras vai ficar bem reforçado agora Vamos ver o que vai acontecer com essa bola aí Ai, caralho É muito difícil Mano, caraca A bola não veio uma fácil também, né E ali, ó Ali, o que vai dar pra fazer com essa bola aqui? Meio que nada, né Ah, meio que nada não Muito que nada, né Não fiz bola Ah, ferrou Tô sentindo o cheiro de uma goleada Pra gente ficar mais triste ainda, hein Ó, o óleo Deu um belo tapa ali na bola Ah, não, velho Que cruzamento Ótimo pros caras, hein, amigão Caralho O cara bateu desesperado ali Aí deu merda, né Deu ruim Deu ruim Foi uma bela surra Eu... Ah, eu falei que ia filmar uma só Mas eu não consigo, jovens A gente vai terminar essa E vai filmar outra Então... É... Não sai daí, beleza Gente, voltamos aqui Eu tô distraidão Ai, meu Deus do céu Deu ruim Deu muito ruim, velho Caralho, eu tava distraidão Eu tava distraído pra cacete Ainda bem que meu time tá acordadão Eu tava aqui mexendo no celular e tal Eu tava nem vendo o jogo Olha, ó O brother A pó que ali está bem na saída Hum, a bola vai sobrar aqui pra mim, hein Ah, vou tentar Vou tentar jogar ela ali na parede Vou tentar pegar aqui, ó Uh, garoto Tirei do gol, cacete Como eu sou burro Calma Agora a gente vai tentar aqui, ó Ajeitei Bola quicada Jovens, a gente perdeu a última Então a gente precisa ganhar essa Senão vai ficar horrível pro meu ranking, né Opa, agora é a hora, hein Do contra-ataque, será? Vamos lá A POC Você tá afim Ih, a POC tava afim Mas errou ali, né Calma Calma que vai Calma que vai, jovens Calma que vai, jovens Consegui enxergar ali uma brecha Insana no meio da galera, hein Olha, todo mundo passando, batendo Eu peguei ali no cantinho Aquela sobra que às vezes fica, né Na linha do gol Mandei Muito bem Fiz um belíssimo gol Abrimos o placar A gente vai pra cima, velho Cansei de ser goleiro Normalmente goleiro eu tô perdendo Então o negócio é esse Vamos pro ataque União sinistra aqui Batifaria e Rocket League Ai, cacete Consegui dar esse tapinha Consegui Ficou chato pros caras Defender ali, hein Ficou bem chato mesmo Vamos ver se vai rolar um Rebote Um rebound Ai, belíssima bola Jovem Quase que foi, velho Quase que foi Eu preciso voltar E ao mesmo tempo Recarregar o meu turbo Os brother tão dando a ele Eu a troco de nada ali Eu tentei chegar com tudo E atrapalhar Tô com 100% de turbo Vamos esperar o momento certo Aqui, ó O momento certo é esse aqui, ó Ai, cacete Não é não Ai, cacete Ai, cacete Essa foi muito boa, velho Meu Deus Calma Calma Aqui, ó Consegui dar aquela paradinha chata Na bola Tirei os caras um pouquinho do ritmo O Apox tá ali Já fez uma belíssima Belíssima Defesa A gente tá saindo No contra-ataque Mais uma vez A bola tá no ar Tá perigosa O bagacete Golaço Do Cinco Internets Corred Muito bom Muito bom, jovens Abrimos 2x0 E eu não dou mais 2 minutos Pros caras darem rage kit aí Porque quando é assim Os caras vão ficar putos Eles não conseguem fazer nada no jogo Vamos ver Vamos ver Vamos continuar Vamos golear Vamos fazer eles darem rage kit mesmo Porque na última Foi foda Aliás, eu não sei se deu pra ver ainda Vocês Mas meu time na última partida É agora Agora é rage kit Agora é rage kit certo Os caras vão ficar putos Caralho, mano Foi da porrada inicial E essa bola ia sobrar pra mim Ali ainda É que eu fiquei só paradão ali Com cara de besta Olha, se eu tivesse acelerado um pouquinho mais Eu fazia esse gol Beleza, tamo bem Agora eu vou ficar aqui no gol Cadê? Não deram rage kit ainda Estou surpreso Estou fortemente surpreso Talvez com mais um gol Talvez com mais um gol Eles desistam Mas eles vão dar rage kit Do geral Tá dando rage kit nesse jogo O tempo inteiro Tá insuportável Ó a bola ali Aqui cada To play To play Ih, errei Errou Ó os caras Tão esperança ainda Tão raçudo Gostei de ver Eu gosto de time assim Caralho, meu Mano, aquele maluco ali É bom pra cacete E agora é aqui Pro girl Leque Olha aí Começou a xingar Começou a xingar Shwagod ali Tá xingando Tá com 40 pontos Eu cheguei voando ali Lindamente Peguei essa bola no ar Mano 4 a 0 O bagulho tá da hora Jovem, tá da hora Tá uma boa partida Tá uma boa partida Beleza, ganhamos Não, não ganhamos não Ficou no meio Ficou no meio Tá ok Tá ok Ainda no meio aqui Ninguém veio na bola Ninguém veio na bola Sério mesmo Assim Caralho Eu não sabia nem o que fazer Eu fiquei tanto tempo Pra ajeitar a bola Decidi só parar e esperar Hum Estou com um pouco turbo Deixa eu pegar por aqui Vamos dar uns tapinhos Na bunda da galera A bola vai ser jogada pra cá A gente pega alguma brecha Velho Tá 4 a 0 Os caras devem estar muito putos da vida Nossa senhora É golaço Ah, não foi Calma que eu vou mandar de novo Pra área Calma, eu bati Ih não, pegou no pneclin ali Levantou a bola Que merda hein Eita cuzão Essa bola ficando quicando no ar É um inferno né véi Sai amigo Sai amigo Bola é nossa Joguei pra frente O brother ali saiu no turbão Posicionou bem Ai, caceta Tá, calma Deixa eu me posicionar Sem pressa Vamos pegar isso aqui Dá uma ajeitadinha marota Uh, garoto Foi quase hein velho Foi muito quase jovens Eu precisava dar um Opa Caralho mano Boa time Bolão Minha nossa senhora Caralho Os caras vêm na porrada Estão cagando com o placar Eles só querem dar porrada agora Como é que tá Eles ainda estão uns 3 lá Eita cuzão Caralho Quase foi gol dos caras Espera Posiciona Eu e o brother voando Os dois erraram Calmou Aqui ó Isso garoto Boa bola Ai cacete Agora foi gol dos caras Não, a Pock tá ali Au, a Pock tirou Caralho O maluco muito zica Eu nem vi o que aconteceu Eu só sei que ele tirou Você é louco Cusão É outro contra-ataque Nossa, a bola vai quicar na parede Vai sobrar pra mim Vai sobrar pra mim Não sobrou Caceta Vai Ai, não sobrou de novo Calma Vamos dar a volta Vamos pegar o turbão que tem por aqui Beleza Tamo aí 100% atolado de turbo Opa 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 Segurou Boa garota Pock Boa garota Pock Aqui ó Só empurrei Só dei aquele de brilho Uh, garoto Nossa O meu parceiro ali quase empurrou também pro gol Calmou Ih, os caras tiram de ré Você tá louco, hein Cusão Você é o bichão mesmo, hein Doido Até fui lá e derrubei o cara Porque eu sou um cusão também pra caralho Olha aqui Ah, caralho Eu tirei O save agora foi meu Os caras tão lutando até o final Mano É assim que é legal jogar Caralho Ó, peraí Essa bola aqui, ó Ah, consegui dar um toquinho A Pock também veio voando Todo mundo voando totalmente Desnecessariamente nessa partida Mas deixou a partida bem bonita A bola é nossa, hein A bola é nossa Eu não vou nem me preocupar ali com o gol, não Pegar esse turbão Agora a gente vai Agora a gente vai A bola tá sobrando Tá voando Eles vão rebater em algum lugar Vamos ver aonde que essa bola vai rebater Rolou ali um rebotinho Não rolou um rebotinho Calma Boa, garoto Ih, a gente tá jogando pro nosso gol, time Peraí Peraí, peraí Vamos lá, a gente tem que avançar essa bola, Alec Caraca Cadê os caras? Não vão fazer um gol no último segundo, né? Ai, que dó, velho Acabou Dá pra manter ainda? Deixa eu ver Ah, não dá Vamos, pessoal Belíssima partida Perdemos uma, ganhamos a outra Tá valendo Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Eu queria agradecer a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Um abraço do Patifa Até a próxima E valeu